Pode vir Aí Isso, sempre mantém a direita Pera, 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 pera Joga um pouco para a esquerda Eu acho que dá, vai, joga um pouco para a esquerda Não, para a esquerda não Se não o carro vai empinar Vai empinar assim Então, joga um pouco para a esquerda, aqui dá, tem espaço Isso, pode vir Poxa, eu queria dar uma volta com ele um pouquinho Porque se eu entrar um pouco para a esquerda aqui, eu vou tombar na direita lá Eu vou entrar com ele Mais para o próximo barraco Muito, 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 isso, isso Calma, 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 muito, muito, muito Muito, 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 calma, volta Volta, volta que vai tombar, volta 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 Não, não Vem, vem que está legal Vem que está legal Desse jeito, pode vir, sem mexer o volante Um pouquinho para lá Só um pouquinho, isso, pode vir Morreu Olha para mim, pode vir Um pouquinho para lá, vem um pouquinho para lá Isso, pode vir reto Vem reto Vem, pode vir Agora vai caindo para lá Calma, vai caindo para cá Pode vir, isso, pode vir reto Aê Vem reto, vem reto